Muito bom dia, bom dia Três Lagoas, bom dia Silvira, bom dia Brasil. Hoje, manhã de quarta-feira, dia 17 de novembro, eu, jornalista Neto, aqui em frente o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Avenida Filinto Miller. Por alguns motivos técnicos, nós tivemos que adiar a entrada hoje. Não deu para entrar às 7 horas da manhã, nesta manhã de quarta-feira, dia internacional dos estudantes, é verdade, hoje é o dia internacional dos estudantes. Previsão do tempo para se ouvir em Três Lagoas, mínima 24, máxima 33. A defesa civil alerta para fortes chuvas com rajadas de vento. Então, é aquela dica de sempre, cuidado onde você vai deixar seu veículo, deixar a janela fechada, sair de casa e tá, tá, tá. Hoje, então, previsão de chuva, segunda defesa civil, fortes chuvas para Selvira e Três Lagoas. Santo do dia, hoje é dia de Santa Isabel da Hungria. Para você que é devoto de Santa Isabel da Hungria, hoje é seu dia, pessoal. Quarta-feira, vai chover, hein? Vídeo, Enio Xavier, da Goteca Minha da Sorte 1 e 2, fala sobre a liberação dos jogos. Os jogos da Mega Sena da Virada foram liberados ontem. Mega Sena, 350 milhões de reais no dia 31, no último dia do ano, não acumula. Então, na lotérica Caminho da Sorte 1 e 2, já tá liberado os jogos, em todas as lotéricas, lógico. Mas na lotérica Caminho da Sorte 1 e 2, você tem os famosos bolões que aumentam as suas chances para ganhar na Mega Sena de Virada, 350 milhões. Estamos ao vivo na Avenida Filinto Miller, em frente ao glorioso Quartel do Bombeiro. O prefeitão Ângelo Guerreiro, ontem, assinou ordem de serviço para recapeamento lá no bairro Colinos, tradicional bairro de Três Lagoas. Falando em Três Lagoas, o Orquidário Santa Ana, né? Esse Orquidário tá sempre aqui na casa do artesão, em frente à Lagoa Maior. E amanhã, na manhã não, na sexta-feira e sábado, eles estarão com as orquídeas, tradicionais orquídeas lá na casa do artesão, em Três Lagoas, Orquidário Santa Ana. Pra você que gosta de orquídea, pra você que tem a orquídea com sua amiga, o Orquidário Santa Ana traz novidades na sexta e sábado, em Três Lagoas. Estado, acidente entre duas motocicletas e carreta, matou uma pessoa e deixou duas gravemente feridas. Veja tudo no site Três Lagoas no ar. Boa notícia! Você que quer trabalhar, a Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, está contratando estagiários para acompanhamento de alunos especiais. Vamos lá então! Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, está contratando estagiários para acompanhamento de alunos especiais. Então você que quer trabalhar como estagiário, você que quer numa escola municipal, num centro de educação infantil, veja no site Três Lagoas no ar, o que fazer e onde procurar para conseguir a sua vaga de, desculpa, estagiário. Ótima notícia! O Ministério da Saúde liberou a terceira dose pra nós, acima de 18 anos, contra a maldita Covid. Covid, o Ministério da Saúde então liberou a dose, a terceira dose, não tem mais que negócio de só professor, só médico, não, é todo mundo. Acima de 18 anos, tem um calendário, lógico, assim que as vacinas vão chegando no município, vão ser liberadas pra população. Então é uma ótima notícia, você que tem mais de 18 anos, já vai receber a sua terceira dose contra esse maldito Covid. Homem é preso após ameaçar funcionários de um posto de gasolina, posto de combustível, né? E o cara diz assim, eu sou delegado, mano, não olha pra mim não. O cara, um otário da vida aí, isso foi no Mato Grosso do Sul, não foi em Três Ragosão, um otário da vida, parou a sua caminhonete, não sei o que, desceu na conveniência, comprou um brignite lá, e aí quando saiu ele encarou os funcionários do posto, mostrou uma arma de fogo e falou pros funcionários, eu sou delegado, mano, e foi embora. Aí os funcionários falaram, não, não vai ficar assim não. Acionaram a polícia militar, a polícia militar foi na casa do cara e o cara tá na cadeia. Tem otário pra tudo nesse mundo, né? Ó gente, domingo agora termina o prazo para inscrição no concurso público para motoristas em Castilho. Castilho tá aqui, 30 quilômetros de Três Ragos, tá com vagas abertas para motorista. Você que é motorista, quer trabalhar no serviço público, domingo termina as inscrições. Veja no site Três Ragos no ar como fazer a sua inscrição hoje, quarta-feira, 17 de novembro. A rua Urias Ribeiro, famosa boiadeiro, e aí Gigi Tomé e alguns trechos vão estar interditadas devido às obras de recapeamento. Então condutores, você que tá no seu carro, caminhão, moto, na sua magrela, cuidado aí. Aumenta cuidado, né? Presta atenção. Tá tendo uma obra boa, um recapeamento, mas pra ter obra tem que ter um... travar a rua ali, né? Em determinado ponto. Então hoje a rua Urias Ribeiro, boiadeira e a Gigi Tomé vão sofrer paralisações e interdições em alguns trechos. Abra o ouro, pelo amor de Deus. E amanhã, dia 18, a partir das 5h30 da tarde, estaremos no bairro Sete Sul, acompanhando o prefeito Anjo Guerreiro e sua comitiva na inauguração, na entrega da superpraça para os moradores do bairro Sete Sul amanhã. Compromisso marcado ao vivo nessa página do Facebook. Vaga de emprego na Casa do Trabalhador nessa quarta-feira. Atendente balconista, encarregado de estoque, jardineiro, mecânico de afinação de motores diesel, motorista carreteiro, motorista entregador, repositor de mercadorias, operador de caixa. Operador de caixa. Técnico de refrigeração. Trabalhador na cultura de hortaliças. Trabalhador na cultura de hortaliças. Glorioso bombeiro passou aí. Vendedor no comércio de mercadorias. Vendedor no comércio varejista. Vaga de emprego para você hoje. 17 de novembro na Casa do Trabalhador. Quer bater um fio? Quer ligar? Conversar com a equipe do professor Nuna? 3929-1938. Mas eu vou lá pessoalmente. Bom, entra no site do Trega Gozo no Ar, porque tem um link do Contrata MS. Você agenda a sua visita através desse link. Chega de ficar em fila. O negócio de fila é coisa para... Deixa para lá. Então você agenda no link MS Contrata Mais, que está no site do Trega Gozo no Ar. E você agenda a sua visita na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Munir Tomé, 86, centro de Três Lagoas. Com imagens do Corpo de Bobeira aqui. Ou imagens da... Desculpa. Imagens da Avenida Ferinto Miller. Para vocês, nessa manhã agradável de sexta-feira. Ou quarta-feira. Então nós vamos finalizando por aqui. Previsão de chuva hoje, tá gente? Vai chover. E pode cair aí. Pode ter fortes rajadas de vento também. Com Deus na frente, nada impedirá nosso caminho. Salve, salve a todos! Doce!